Música Estamos trabalhando com equipe de civil, pintura, fazendo todo o reparo nas calçadas de mosaico, nos postos de salvamento e nos banheiros dos quiosques. Música O objetivo desse trabalho é adequar melhor a nossa praia, cuidar da zeladoria. Esse trabalho envolve cerca de 100 pessoas, executando todo o paisagismo, remodelando. E a equipe da Terracom também dando suporte na lavagem, na limpeza e na manutenção também. A previsão de término é na primeira quinzena de dezembro. Música